JABATIME E agora vamos para o nosso JABATIME Para você meu amigo competente Quebra toda hora a porra do celular Deixar a tela toda trincada Você tem uma mão de alface igual do caso do Corinthians Aí quando você vai se travar seu dedo fica aberto Você tem que tomar 4 pontos por causa da sua incompetência Mas fique tranquilo Quem vai salvar sua vida vai ser o CaioTexcel Arroba Caio Underline Tech 932-069887 Telefone 958840448 Lembrando que se falar que veio pelo Proza Você vai ter um desconto de 10% No pagamento a vista Quebrou seu celular Para você também meu amigo Quer dar um talento na sua careca Quer deixar esse disfarce brilhando nessa quarentena Ou furando a quarentena Mas agora você está vacinado E fique bonito Com o Flávio Barbeiro Arroba Flávio.Barbeiro WhatsApp Lembrando que se falar que veio pelo Proza Você vai ter um desconto no corte Aproveita a oportunidade Fique bonito e corte seu cabelo Certo? Para você também meu amigo Quer ser um novo bilíngue? Quer ser o cara do inglês? Quer chegar na sua entrevista de emprego? Quer ser o primeiro a ser chamado? Certo? Então venha com a Escola Elmo Arroba Escola.elmo WhatsApp 94313-6805 Lembrando que se falar que veio pelo Proza Você vai ter matrícula grátis Aproveita a oportunidade e vem fazer inglês Certo? Para você também meu amigo Quer ser o novo cara do trap Quer um beat Um hack mix max Naquele jeito Glock na cintura ali no copo Esse cara que mais do assunto Vai ser o IceDuke Arroba IceDuke WhatsApp 98959-693 Lembrando que se falar que veio pelo Proza Você vai ter um descontinho Na produção com ele Certo? E também Agora falando sobre a nossa convidada Que é a primeira Convidada Mulher Para você Ah É uma única Primeira Convidada Mulher Isso é bom E também Um recado para os militantes Chato pra caralho De plantão Que fica toda hora Perrecando Meu saco Me chamando de sei lá Machista Só chama branco Só chama não sei o que Só chama torto Davi Esses malucos Chato pra caralho Fique tranquilo Só tem muito chato né Não Os caras ficam na minha bota Para você Para você que é meu fã militante Fique tranquilo Estamos aqui Estamos chamando Mulheres Certo? Estamos marcando Algumas estão aceitando Outras não Mas como o prós É sempre o universal Todo mundo tem Um espacinho aqui Para trocar uma ideia Esse recado vai para você Meu amigo militante Chato pra caralho Que me cancela toda hora nessa porra Meu sincero Vai se fuder Para de encher meu saco Certo? E... Desculpa Desculpa para minha convidada Para esse desabafo meu Que tem gente chata pra cacete Mas é isso Voltando ao foco Nossa primeira convidada mulher Aqui do prosa É... Ela que é da... Artista da Tru É a Tru Certo? Que já viu já o Tru antes Já viu o Big Certo? Ela que tem 565 seguidores Ela que... Outra página dela Que tem artista... É... Artes plásticas Tem 382 seguidores Ela que já... Com a música dela Já teve uma indicação de prêmio Que eu esqueci o nome Que depois você me fala Por favor Certo? Ela já teve indicações de prêmio De música Certo? Ela que tem as músicas Asas Catoptrin É isso né? Catoptrin 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 Catoptris Eu acho que a... Eu escolhi um título super difícil Nesse momento Catoptris Certo? E inabalável Rapaziada Uma salva de palmas para minha amiga Ash Lilith Caralho É uma honra estar aqui Agradeço o convite de coração Aliás eu amei ser a primeira É uma honra Estar representando as mulheres Que viram por aí Com histórias incríveis Boa, 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 boa E... Mano Acho que tipo assim Você Tá ligado? No caso Pra gente começar o nosso bate-papo É um... Um pouquinho Sem nexo Porque... O que que você consegue Assimilar de artes plásticas Com a música Porque mano É... Lógico faz parte da arte Tipo... É... Anda meio separado Como que... Essa sua vida assim Essa mente... Meticulosa que é a sua? Meu... Pra ser muito sincera É muita loucura Porque... Eles... Eles realmente Mesmo fazendo parte da mesma coisa Eles são muito distintos né A área com o audiovisual Que seria o... O... Os vídeos Talvez performance Clipe Essas coisas Elas se unem perfeitamente Mas... Elas sendo distintas mesmo Uma coisa Uma coisa Elas realmente Não se encaixam E eu acho que no meu... Na minha vida é assim também Me divido em duas Eu sou a Lilith que trabalha com arte Que sempre faço os desenhos Que sempre... Estou trabalhando com isso E ao mesmo tempo eu sou a outra que canta E que no... No meio né A gente acaba sempre vinculando Eu sempre tenho esse negócio de criar filosofias e histórias em meio das coisas Tanto na... Nos meus trabalhos Quanto na música né Então eu acho que... Eu acho que é aí que elas... Se unem Talvez seja aí que elas se unem Pô isso é muito louco E eu dei uma olhada... Olhada rapidinho Na sua página do INSA De arte plástica Eu queria saber... Tipo... Qual é a sua fonte de inspiração para você fazer essas... Essas inspirações... O que que te motiva para você fazer isso? É... Eu desenho desde pequenininha né Eu acho que eu nunca parei de desenhar Sempre perguntam isso né Ah... Você desenha desde sempre Desde sempre né A gente sempre... Esse é o primeiro contato da criança com... Com a linguagem né Ela consegue se... Consegue se comunicar através disso né Então é uma das primeiras Então a gente acaba... Eu acabei desde pequenininha Acho que meus pais gostavam bastante O meu pai sempre gostou muito Ele sempre desenhou Ele sempre incentivou a gente a... Pelo menos a mim a continuar desenhando E eu fui desenhando, desenhando, desenhando E eu sempre tive uma vibe muito assim... Eu sou muito sonhadora Eu sou muito fantasia sabe Eu fico... Eu vivo no mundo da lua Você precisa me resgatar para eu estar de volta Eu sou assim... Eu viajo demais E eu sempre tive esse... Na infância eu sempre assisti os filmes da Disney Que sempre foi uma influência para... Para criar um mundo mágico na cabeça E seguir essa... Essa linha E aí com o tempo assim... Eu... Eu comecei a lidar com o lado negro da força Daí... Da minha força Que é onde eu comecei a achar as inspirações para os meus trabalhos hoje Que é o que mais faz sentido Que aí já... É... O satanismo... É nítido quando a gente... É... A gente... Abre o meu inca... Tem bastante... Mulher... De chifre... De... Com três olhos... Ou coisas do tipo... Que são bastante... Tem bastante referência a isso Rapaziadinha evangélica te ama, hein? Nossa... Me ama... Mas... É exatamente isso... É uma filosofia e a gente absorve... Não tem nada de ruim, né? É que quando a gente... Quem estuda realmente sabe que não... Que não é algo ruim... Mas é só essa referência do... Que o ser humano é... Que... Que... O ser humano segue as leis satânicas... É o pecado, né? É o que o ser humano realmente é... É o erro... É a... É a verdade ali... É... É fazer o que ele quer por ele... E não pelos outros... Então que ele não... Não traz muito do que... A essência humana tem... Então eu sigo exatamente isso, assim... É essa minha representação... Eu quero representar o humano da... Da forma mais... Real... Que eu já vi... Sabe? Da forma que eu mais consigo interpretá-lo... É dessa forma... É da forma que ele é... Ele é... Errôneo... A gente erra... A gente... A gente faz maldades, às vezes... Por não prestar atenção... Como a gente também faz coisas muito boas... Como a gente também... Enfim... Assim vai... Bom... Isso é... Isso é da hora... Já que a gente tá entrando nesse assunto... Você acha que hoje em dia, nos dias atuais... Vamos dizer assim... Não vamos falar... É... O mundo... O país... Onde... Cidade... Estado... Mas... Pessoas próximas a nós... Você acha que... Ainda há essa... Vamos dizer assim... Essa... Vontade de errar... Essa vontade errônea... Você acha que ainda... Tipo... Esse processo de... Transformação... De melhoras... Você acha que... Há uma chance de... Dar uma melhorada nisso? O que que você acha sobre isso? Então... Eu acho que na verdade... Isso é da... Da nossa natureza... Sabe? Eu acho que é... É... É da nossa natureza... A gente... É... O mundo... Ele é feito de causas e consequências... Sabe? É feito das coisas boas e ruins... Óbvio que coisas ruins não são boas... Né? E tipo... Ninguém quer passar por nada ruim... Ninguém quer passar por alguma dificuldade... Ninguém quer... Estar com pessoas que passam mal... É... A gente não quer fazer mal pra nós mesmos... Então... Querendo ou não... Não é uma coisa que a gente quer... Eu acho que... Nunca vai querer... Talvez alguém queira... Mas isso por outras causas, né? Que não entra... Nessa pauta... Mas... Querendo ou não... Isso é meio que natural... O caos... Ele precisa existir... Para as coisas fluírem... Óbvio que não de uma forma catastrófica... É... Por isso que eu acho que hoje em dia a gente tá... A gente... Não sei se a gente... Não... Não liga mais... E só vai se embolando assim... Não... Sabe? Vai um... Já que é ruim mesmo... Vamos que vamos... Sabe? Vamos no ruim... Não sei se a galera tá nessa vibe... Tipo... Tá tudo ruim... Vamos deixar tudo numa merda mesmo... Tipo... Ai... Foda-se... Vamos... Vamos fazer avalanche de uma vez... Mas... Eu acho que isso... Eu sabe? Tipo assim... Inevitável... A gente vai errar... Eu vou falar... Às vezes eu posso falar alguma coisa pra você que te incomode... De uma forma que... Porra... Algo pra você que... Na minha cabeça... Jamais seria a intenção de te machucar... E isso é uma coisa... Uma consequência... Uma consequência natural... A gente não tem esse senso de... De percepção... Assim... Além das sete dimensões... E consegue ver... É isso... O que pode acontecer, né? Então... É meio que assim... Tem as coisas que são normais... Mas eu acho que realmente... Hoje em dia... As pessoas estão... Chutando o balde... E não indo buscar... Indo buscar outro... E chutar o outro... Qual vai mais longe do que ele chutou primeiro... Entendeu? Carai... Então... Eu acho que... Vamos dizer assim... A melhora vai demorar muito... Por causa que... Isso é em função das... Novas gerações que tá vindo... Que tá... Vamos dizer assim... Tem informação... Muito rápida... Porém não pesquisa... É... Tem a rapaziadinha chata pra cacete... Que só quer... Só pisar em outro... Por like... Você acha que nesse... Erre do munho todo tem... Tem pessoas boas que... Tem que se juntar... Com o que você acha nisso, mano? Eu acho que da mesma forma que anos atrás tiveram... Esses tempos são iguais... Eles só refletem coisas diferentes... É... Então... Tecnicamente... O mesmo caos que era antes por certas coisas... É o mesmo caos que é agora... Só que sim em situações diferentes... Eu acho que... A gente hoje em dia tá... É... Tá tendo uma... É... É... Tá tendo um... Um centro de consumo muito grande, né? Essa é a minha visão, assim... Eu vejo que a gente... Precisa de rapidez... Consumir as coisas com rapidez... Então... É... É... Tipo assim... Dando uma resumida... Meio que se fosse... O talking dead da informação... É... Tipo assim... As pessoas tão precisando consumir muito rápido... Então assim... O... O teco-teco lá... Ele... Funciona rapidão... Você vê vídeo rápido... Você consome informação rápido... Tudo agora é assim... Então... A gente acaba não... Não prestando atenção na nossa volta em certas coisas... A gente tá deixando de viver as coisas com calma... E fazer processos... Sabe? Ter processos... E você passar por uma coisa... Não... Você já tá tipo... Aqui... Mas eu já quero tá lá... E vai indo, vai indo, vai indo... A gente não se aprofunda em nada... A gente não se aprofunda em relações... A gente não se aprofunda em conhecimento... Exatamente... Por ter tudo isso na mão... É muito fácil eu abrir o Google e fazer uma pesquisa rápida... E ter uma informação na minha mão em três segundos... Eu não preciso estudar aquilo que eu tô pesquisando... Você não sabe se aquela notícia realmente... Ela tem algum aprofundamento... Que talvez tenha uma opinião contrária do que ela mesma tá dizendo... Ou coisa do tipo... A gente só consome as coisas, né? Então esse consumismo faz com que a gente nem olhe pro lado... Caralho... Então... Querendo ou não... A gente tá parado aqui... A gente consome que tá aqui... A gente... Mesmo que a gente conheça alguém... Que é do nosso meio social fora... A gente sempre tá vendo... Ah não... Fulano tá nos stories fazendo não sei o que... Fulano... A gente vive nisso agora... E na rapidez... Porque quando a gente para no mundo fora do computador e do celular... Eu percebo que dá uma sensação de tipo... Tá faltando alguma coisa... Uhum... Tudo que é gigante na tua volta não... Não é suficiente pra te suprir... Entendeu? Você precisa daquilo ali pra tá tipo ligado... Se não você... Não dá... Parece que você tá meio que voando sozinho... Caralho... É um... É um... Tá assim... Dessa forma... Acho que... Tem pessoas que tão dentro disso... Tá gente fora... Tentando chamar as pessoas que tão lá dentro... Falando assim... Gente... Cês tão vendo que a gente tá passando do limite nisso aqui? Que esse consumo tá tipo muito grande? Que talvez a gente tenha que parar um pouco... Porque não faz bem... Realmente... Cada dia que passa as pessoas tão mais ansiosas... Mais depressivas... Mais... Tomam mais remédio... Fazem mais terapia... Nananã... Isso é ótimo né... Terapia... Mas... Querendo ou não... É uma coisa que ninguém quer ficar passando né... Aham... Isso dá um... Meio que um reflexo dessa... Dessa situação assim... Tenso... Tenso... E tipo assim... Já que a gente tá entrando sobre isso... É... Como que... Tipo assim... Era... O começo... O começo da Ash... Tá ligado? Tipo... Como que foi esse primeiro contato... Com a música... Com a arte... Como que... Você já viu um mundão... Dessa... Desse jeito que você... Tipo... Olha agora... Como que foi isso? A... A Ash... Era... Uma... Criança muito insegura assim... Uma adolescente... Foi uma... Foi uma adolescente muito insegura né... Eu sempre vi um... Eu vi as coisas totalmente diferentes... E eu acho que eu sempre fui muito espontânea... Então... Eu tenho o meu jeito assim... De falar... E quando eu pego a intimidade... Eu... Eu vou no embalo... Eu faço... Eu sou muito piadista hein... Eu fico fazendo muita piada... Fico muito brincando... Zona com as coisas... Eu acho que isso... É... Não sei porque... Mas afastava algumas pessoas de mim... E as coisas que eu gostava... Que eram estranhas... Fora do normal... Tipo assim... Por exemplo... Eu sou ficcionada por... Répteis... É... Fibios... Sabe... Tipo... Umas coisas muito... Hoje em dia é moda... Gostar de cobra... De... De sapo... Desses bichos assim... Eu pegava um cheque na mão... Só te interrompendo... É... Um pouquinho... Deixa eu adivinhar uma coisa... O seu filme favorito é Jurassic Park? Não... Ah... Só para... Só para... Mas eu amo dinossauro... Eu amo dinossauro... Só para saber mesmo... Tipo... Já que ela está nesse embalo aí... Só queria saber disso... Enfim... Eu... Eu sempre tive assim... Para a época era... Estranho... Não era dentro... Na moda... Não era dentro das coisas... Nunca foi... E aí você fica meio estranha... Sabe... Mas eu sempre tinha... Eu sempre cantava... Eu sempre... Sempre desenhei... Sempre fiz essas coisas... Que tem a ver com o meu meio... De agora, né? Passava... Despercebido... Eram algumas pessoas... Só que tinham contato com... Com esse meu íntimo... E falava assim... Mano... A Lívia canta... E a galera fazia... Eu cantar na frente de todo mundo... E eu... Era muito tímida... Eu queria morrer... Eu falava... Não, gente... Pelo amor de Deus... Não faz isso... Eu tava vermelha... Eu surtava... Eu tava vermelha... Tipo assim... Como que eu vou cantar... Agora na frente de tanta gente... Não... Sabe... Não eram coisas comuns... Era só... Assim... Tecnicamente... Se alguém me descrevesse... Era só alguém que tinha alguns dons ali... E era alguém excluído... Só que ao mesmo tempo não... Porque... Opa... 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 Calma aí... Eita... Tá vendo aí... As pessoas... As pessoas... Querem... Querem derrubar o prosa... É... É... A gente tá falando sobre as pessoas que te jogavam no foguinho... Pra você se apresentar... Essas pessoas... É... E assim... Eu comecei a ser conhecida por conta dessas pequenas coisas... Eu fazia amizade com algumas pessoas... Elas me jogavam no foguinho... Aí as pessoas começavam a perceber que eu cantava mesmo... Aí... Tinham mais contato... E eu comecei a ter mais contato com as pessoas assim... E fui indo e tal... Não sei o que... E eu mudei de... De cidade... Muitas vezes... Eu mudei de casa muitas vezes... Porque minha mãe... Ela... Não sei... Ela deve ter um senso de mudança gigantesco... Porque a gente se mudou mais de sete vezes... Pera aí... Pera aí... Calma aí... Calma aí... Uma... Duas... Três... Mas... A gente passou meio andarilho por acaso... Sete vezes, mano... Eu... É uma... É uma essência de nômade dentro de si, né... De querer mudar de lugar, de casa, de coisa... Tem que embalar aqueles negócios... Tem que embalar todas as... Gente... Vocês não tem noção... Que foi a minha infância... Minha infância... Foi só fazer caixa... Com plástico bolha... Eu só brinquei com plástico bolha... Minha infância inteira... Entendeu? De ficar embalando o copo... E embalar coisa... Não sei o que que você quer lá... Tipo assim... Sei lá... O que que você gostava de infância? Tipo... Será... Será tipo... A menina que gostava mais de Barbie... Ou tipo... De Hot Wheels? Como que era essa brisa sua aí? Eu era... Eu era que gostava de Barbie... Entendeu? Então tipo... Minha irmã é do Hot Wheels... Sua mãe... Sua mãe talhava... Tá ligado? Uma Barbie na caixa... Tá ligado? Fazer uma escultura da Barbie na caixa... Papelão... Caraca, mano... É tipo isso... E... E aí nessa... A gente mora em São Caetano... Eu moro com a minha mãe hoje... A gente mora em São Caetano do Sul no ABC... E... E uma dessas mudanças... Foi pra Bragança... Isso foi no final de 2013... Se eu não me engano... Que eu comecei o ano letivo em 2014... Eu fiquei em 2014... 2015... 2016... 2017... Fiquei 4 anos morando em Bragança Paulista... E aí... Eu conheci a galera lá... Eu amava a vida lá... Porque o interior é... Incrível... Lanchão é bom... Comida é boa... Nossa... Demais... Era demais assim... Eu era sócia do clube... Que era do lado da minha casa... Então a gente ia no clube... Eu treinava... Fazer basquete na época... Eu amava... Caraca... E você fazia basquete... Quantos meses você tem, minha parceira? Juro... Eu fazia basquete... Eu tinha... 14 anos... Quando eu fazia... 14, 15 anos... Sim... Eu tenho... Eu tenho 1,71 de altura... Eu era mais alta na época... Porque... Eram... Eram tipo... Todas... Eles eram mais novos que eu... Então todo mundo era muito baixinho... E aí... Eu fazia basquete... Eu não ia... Tinha piscina... Então era tudo muito gostoso... Assim... E aí... Eu fui... Me mudei de volta para São Caetano... Porque a minha mãe não estava... Feita de ter mudado de cidade... Ela queria voltar para a cidade... Original... Certo... E a gente veio para São Caetano... Aí... Minha avó estava doente... Ela faleceu em 2019... Aliás... Eu fiz essa tatuagem para ela... Essa rosinha... Oi... Boa, boa, boa... Para a Angela... E... E aí... No começo de 2019... A minha melhor amiga... Ela ia para a Austrália... E aí... Eu fui... Eu acabei... Precisando ir numa festa de despedida dela... E acabei conhecendo muitas pessoas nessa festa... E aí... No meio de 2019... Eu comecei a faculdade de artes visuais... Mas eu ia direto para Bragança... Porque eu conheci uma galera lá... Então eu sempre ia... E fiz amizade e tal... Não sei o que... Fui, fui, fui... E no final da hora... Acabei encontrando uma galera... Que... Que teve contato comigo... Assim... E eles viraram para mim e falaram... Ah, você canta, né? Aí eu falei... Ah, eu canto... Mas, né... Canto cover... Entendeu? Assim... Eu sempre escrevi muito... Eu gosto muito de poema e poesia... Escrever crônico... Escrever texto... Sempre gostei muito de escrever... Então eu sempre escrevia... Mas nada era em forma de música real... Sabe? Entendeu? Eu já tinha escrito algumas coisinhas... Assim... Mas sabe quando é brincadeira de criança? Nada de... Que aprofundado... Ou que pensei... Alguma coisa do tipo? Pode crer... E aí... Essas pessoas viraram e falaram assim... Meu... A gente tem um grupo de rap... Que é a complô... Que eu conheci Bragança... A gente tem um grupo de rap... E a gente vai fazer... Uma apresentação daqui a umas semanas... E aí... Você não quer fazer o nosso primeiro show com a gente... E tal... E você entra no grupo e diz assim... Gente... Vocês fazem rap... Eu nem escuto rap... Eu escuto Katy Perry... Não tem como... Não tem como... Entendeu? Como assim? Eu escutava... Eu sempre escutei pop... Sempre escutei essas coisas assim... Tipo assim... Tipo assim... Nenhum... Sei lá... Um racionais pra dar um... Uma enxugada no gelo... Nada? Assim... Pra ser bem sincera... Eu conhecia... Mas... Como não era... Eu achava... Na época... Eu achava um pouco a batida... O negócio de ficar falando, falando, falando... Eu falava... Nossa... Sei lá... Meio estranho... Mas eu nunca tive a vibe de você tentar escutar... Sabe? Então eu não tinha contato... Assim... Eu era mais do pop... Escutava tipo... Rock... Essas coisas... Mas... Você manda uns passinhos... Você manda uns passinhos... Tipo... Eu tento... Só aqui... Só aqui... Tá ligado? Aliás... Eu adoro essa música... Aí... Eu fui... Eles... Eles falaram... Mas assim... Você sabe escrever? É só você seguir a... Seguir o beat e tal... O que você faz... Mano... Pior explicação... Não... Eu comecei a prestar atenção assim... Neles... E... E... Comecei a entender como funcionava e tal... E aí eles... E aí o meu amigo... O BVR... Aliás... Beijo para o BVR... É... Ele sempre... Tava... Ele... Ele fazia muito fácil assim... Ele soltava... E eu ficava com aquilo na cabeça... E aí eu... Comecei a falar... Gente... Escrevi... Aí eu mostrava pra eles... Eles ficavam tipo... Caraca... Lívia... Isso tá muito top... Vamos fazer uma música com isso... Não sei o que... E... Não... Vamos terminar de escrever... E aí a gente... Tipo... Uma noite... Imagina... Jovens... Sem nada... Sem... Sem precisar dar explicações pro mundo... Fazendo música dentro de uma... De um quartinho... Tipo... Cinco músicas ali... Num dia... Terminou todas as músicas... E já ia apresentar no show... Na outra semana... E aí na outra semana a gente fez o show... Aliás... Eu fiz uma música... Nesse meio tempo... Que foi a música por opção... Que foi com a... É... É... Eu fiz uma... Eu fiz uma música com ela... Foi a primeira música que eu lancei... É... Em menos de 24 horas... Foi... Deu mil views... Carai... No YouTube... E a gente surtou... Porque isso... Imagina... Pra uma... Pra alguém que não fazia música... Pra alguém que não fazia... Nada do tipo... Do nada até mil... Assim... Era muita coisa... E naquele tempo a gente tá falando... A gente só te termina um pouquinho... Na... Naquele tempo era o que? 2013... 2014... Nesse meio tempo... Foi que ano mais ou menos? Não... Era 2019... Carai... Um... No começo de 2019... No começo de 2020... A gente fez um show... A gente fez show em 2019... A gente fez show no começo de 2020... Que foi o nosso último... A gente fez três shows... Carai... Foi... Um no Casa Lebre... Que tá gravado no YouTube... Que é... Casa Lebre... Complô... É... O outro foi... É... No Cardápio Underground... Em Bragança... Carai... E o outro último foi em Atibaia... E eu não lembro direito... O lugar específico onde foi... Mas foi em Atibaia... Que foi o último que a gente fez em 2020... Porque a gente meio que se separou... Por problemas pessoais... A gente se separou... Entendeu... E eu também ficava em São Paulo... Então era meio difícil... Mas nesse meio tempo... Quando a gente gravou... A gente... Se juntou... A gente escreveu uma música... Que era Other People... E o Tru conhecia a Lua... E aí o Tru chegou... Na Lua e falou... Leva a galera lá no estúdio do Casa 1... Que a gente vai... Que a gente grava essa música e tal... Só te interrompendo novamente... Isso aí é uma curiosidade... Tá ligado? Fique à vontade... Fique à vontade... O Tru ainda já tava calvo naquele tempo? Tá... Ele tava calvo de dread... Mano... Eu vou explicar... Daqui a pouco vai vir militante e calvo... Eu me encher a porra do meu saco... Como é que acontece? Meu Tru... Tem hora que tipo assim... É madrugada... Um zoando o outro... Tá ligado? Tipo assim... Não... Minha calvície é melhor que a sua... Não... Tipo... A gente fica assim... Nessa... Nessa batalha de calvície... Tá ligado? A batalha de calvície... A batalha de calvície... Exato... Tá ligado? Enfim... Mas tipo... Só pra gente resumir um pouquinho aqui... Mano... Foi... Você entrou na música... Mais precisamente no rap... Muito sem nexo... Muito de cabeça... Porque mano... Pô... Faltando poucos dias... Você escreveu uma música... Tá ligado? Tipo... O grupo de vocês... Como que era pegar? Era pegar mais tipo... Apaixonite... Mais de visão... Mais de pista... Como que era esse som desse grupo? O... A gente fazia... O... O Bonassa... Que era o beatmaker... Ele faz o... Assim... E é uma pegada muito... R&B... Assim... Muito... Gostosinha... E o... BVR... Ele sempre escreve coisas... Papos cabeça... E coisas do tipo... Mas querendo ou não... Ele também é romântico às vezes... Então... Dependia assim... Da vibe... A gente muito se... Se encaixava... Sabe? E eu na época... Estava na época da sofrência master... Porque eu tinha... Meio que assim... Passado por uma situação meio pá... Então assim... Todas as minhas músicas... Estavam de dilacerar o coração... Sad girl total... Totalmente... Era tipo... Só love song... A gente só vai cantar love song... E era o que esperavam de mim... Na real... Tanto que quando acabou... Eu fui gravar Inabalável... Que o grupo me chamou... Para gravar um som com eles... Depois que a gente separou... Que a gente não é mais... A complô ia estar junto... Depois de ter levado a gente no casa 1... Ele gostou bastante de mim... A minha mãe gostou bastante dele... Porque a minha mãe foi junto... No dia gravar... Ela foi junto... E aí... Ele gostou de mim... E a gente falou que ia fazer uma música... Aí no final de 2020... A gente combinou em novembro... Mais ou menos... A gente combinou de se encontrar... Para ele escrever uma música... E eu falei para ele... Eu cheguei para ele... Todo mundo perguntou para mim... Qual que seria a próxima love song... E aí ele virou para mim... E falou assim... Você não vai fazer love song... Porque você vai mostrar para eles... Que ali ele tinha muito mais... Que uma love song... Sim... E aí naquele dia... Foi o dia que a gente gravou... Inabalável... Que aí foi a minha primeira música... Solo... E com a produtora... Daí assim... Que me abraçaram... E me... Adotaram... Para a família... E eu sou mascote... Caralho... Eu sou mascote... Mascote... Não... É da hora isso... Por causa que... Vamos dizer assim... Eu até falei essa pergunta... Tá ligado? Sobre... Como você conheceu... O... O pessoal da Tru... É a Tru... É... O Tru... Tá ligado? Ele sempre foi um cara que tipo... Se lascou muito na vida... Ele mesmo já falou no episódio dele e tal... Mas é um cara que não se importa muito... E ele abra... Ele vê... Eu já vi isso... Ele vê os diamantes brutos... Ele consegue... Olhar e falar assim... Não... Faz isso... Tá ligado? Tipo... É muito da hora... Porque... Você... Faz uma pegada mais... Vamos dizer assim... Mais teen... Tá ligado? Mais teen... Que eu percebi escutei suas músicas... Porém... Não é aquele negócio muito... Com... Espera aí... Vai pegar a mão se eu falar... Muito meloso... Tá ligado? Muito... sei lá... Muito tipo... Grudento assim... Não sei como falar... Saca? Faz um bagulho que... Você fala... Caramba... Da hora... Tá ligado? Uhum... Uhum... É... O True... Ele tem o poder... Né? De ver potencial nos outros... Ele é uma pessoa que... Quando eu digo na minha música aqui... Quem criou o impossível... Desistiu antes do esperado... É justamente... Por tipo... O True é uma... É uma dessas pessoas... Entendeu? Ele é uma pessoa que... Ele vê... Enxerga o... O potencial daquilo... E ele não acha que é impossível... Aquilo acontecer... Tanto que... É muito difícil a gente chegar numa... Assim... Lá... Eu morei um tempo lá... Eu morei um mês... Fiz a experiência... De morarmos todos juntos... Em família... E aí... Eu fiquei lá... Um tempo... Foi quando eu convivi com eles... 100%... Então era... A rotina de ter... Quatro irmãos mais velhos... Né? É... Outra interrupção... Tipo assim... Houve briga... É... Vamos... Polêmica na True... Vamos dizer assim... Vamos pra treta... Houve briga... Assim... Não houve briga... Briga séria... Mas assim... Eu e o True... A gente é muito parecido... Vixe... Ele... Ele me chama de Cabeção... E ele é o Cabeção Master... Eu sou o Mini Cabeção... Aí ele é o... Ele me chama de Cabeção... E aí... A gente é muito... A gente é muito parecido... A gente pensa em assim... O que... Eu penso lá na frente... E eu chego pro True e falo assim... True... Eu pensei nisso... Aí ele vira pra mim e fala assim... Cabeção... Você tá certa... Mas eu pensei... Além do que você pensou... Então assim... Ele já pensou o que eu pensei... Só que ele vai mais ainda pro futuro do que eu... Entendeu? Então a gente é um complemento da situação... E já em algumas vezes... A gente tipo... Já ficou meio estranho... Assim... Sabe quando você... Às vezes fala alguma coisa... Eu tenho um jeito de... De falar muito... Eu sou muito séria assim... Apesar de não parecer... Eu pessoalmente... Sou muito séria... E às vezes eu falo algumas coisas objetivas... Que a gente parece que é grossa... Ou alguma coisa do tipo... Então já deu assim... Algum... É... Como é que fala? Um estranhamento... Assim... Alguma vez... Eu e o True... Por conta disso... Entendeu? Sim... A convivência foi super tranquila... Assim... Foi super de boa... Eu por ser... Por ser mulher... E tá no meio de homens... Ainda mais quatro homens... Tem gente que acha que é um absurdo... Eu já escutei isso... Aliás... Pra variar... Que tipo... Como uma menina vai morar com quatro homens... Sozinha... E... Como qualquer pessoa... Consegue conviver com pessoas que sabem respeitar os outros... Sim... Não teve problema nenhum... Mas assim... No quesito convivência... Era muito engraçado... Porque... Meu... Todos eles são engraçados... É... O... 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 O True é engraçado... Cada um tem seu jeito... Em cada coisa... Então assim... Uma hora você tá fazendo uma coisa com a outra... Outra hora você tá fazendo outra coisa com a outra... Aí você tá cansado de um... Você não quer ver mais a cara do outro... Você muda de quarto... E vai... Vai encher um saco do outro... Entendeu? E assim vai... Era muita parceria... Porque... É... Eu... 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 Por natureza... Me deu melhor com homem do que com mulher... Mas... Isso não interfere em muita coisa... Só... Algo normal mesmo... E aqui na minha casa nós somos só mulheres... Né? Os meus pais são separados... Caralho... A minha irmã... E a minha mãe... E o único macho da casa é o cachorro... Que é o Che Guevara... Então assim... Ah não... Pera aí... Não... 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 Pera aí... Ele chama Che Guevara... Tá... Eu... Quem deu ideia de dar o nome de... De como... Não... Foi você... Ele veio com esse nome... Che Guevara... Man... Man... Ele veio com esse nome... Juro... Mas por que... Foi... Não... 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 Depois de falar do... Agora eu quero saber do cachorro... Mas por que você deu o nome desse cachorro... Gente... Não sei... Ele... Foi a cachorro da minha... Da minha tia que deu cria... Ele ia ser... De outra pessoa... Essa outra pessoa deu o nome de Che Guevara... Aí eu consegui convencer... Ficar com o cachorro... E ele já era Che... Entendeu? Ah não... Então... Ficou o Che Che... Ah não... Não... Essa história piora aí... Nosso revolucionário cubano... Não que esteja bom... Mas... Entendeu? Que vai dos pontos de vista das análises políticas do país e do mundo... Tem gente que acha que foi incrível... Tem gente que acha que foi um massacre... E eu não sei o que opinar... Eu nem sei o que foi o nome do cachorro de Che Guevara... Entendeu? Caralho... Mano... Eu tô perplexo mano... Tipo... Tô em choque... Porque... Tipo assim... O fato de você... Tirar o nome... Aí... Beleza... Tranquilo... Mas mano... Eu queria saber do vizinho... Tá ligado? Você meu amigo... Você que... Deu esse nome pro cachorro da Lilith aí mano... Você tá convidado a participar do meu podcast... Quero trocar uma ideia contigo mano... Pra entender... Tipo assim... Sei lá... Ele já tava com o símbolo do PT... Ele... Não sei... Só sei o que é Che Guevara... E a gente dá... Assim... A gente chama de Che normalmente né... Porque... É... Não... Pera aí... Tipo assim Lilith... Teve alguma vez que esse cachorro teve que passar... No veterinário e eles pediram o nome completo? Já... Pediram tipo assim... Nome... Falava nome do cachorro... Nome inteiro do cachorro... E eu tenho... Ele tem o nome inteiro... Porque eu dei... Eu sou a mãe dele... Entendeu? Eu dei nome... Eu não dei o nome... Mas eu dei o sobrenome... Então o nome dele é Che Guevara da Silva Xavier de Toledo... Meu Deus... O famoso... Único que não tem José... Sabe? Meu Deus... Meu Deus... Então eu dei... E é... O cachorro da minha irmã chama Jefferson Luiz Rodrigues... Pera aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Eu não sei o que é o pior... É o Che Guevara ou o Jefferson... Calma aí... Caralho... Gente... Mano... A gente não... É porque é nome normal... Depois que veio o Che Guevara... Eu pensei... Qual a graça de você dar o nome pro seu cachorro de Toby... De Totó... De Pingo... Eu... Eu já pensei um pouco além... Peguinha... Entendeu? Não... Eu ia chamar outro cachorro de Stalin... Tá ligado? Nossa... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... A minha amiga falou que queria que fosse... Como que é? Um era Che Guevara... O outro tinha que ser Fidel... Puta... Não... Meu Deus... Aí eu falei... É... Não... Calma aí... É esse nível da peginha que nós chegamos... Exato... Tipo... Sei lá... De... 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 Vamos glucose... Deixa... Vamos parar... Vamos lá... O que que a gente tava falando mesmo, Lich? Misericórdia... A gente tava falando da Tru. Tá, calma, a gente tava falando sobre a Kombi. Eu tava falando que eu tava morando lá e que a gente não tinha tretas. Isso. Eu não vou poder alavancar, fazer clickbait. Tru tem uma teta interna. Tru Mob tem uma teta interna. Vixe, 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 vixe. Mas não tem. Um bobo dele. A gente, assim, lá é muito bizarro porque a gente tem uma rotina diferente do mundo inteiro. A gente tá mais parecido pro Japão do que pro Brasil. Porque a gente dorme de manhã e acorda à tarde, tipo, umas três, quatro. Depende, assim, muito do dia. Pelo menos era assim quando eu tava lá, né? A gente mudou um pouco as rotinas quando eu saí de lá. A gente voltou e tal. Quando eu voltei pra cá. Mas a gente acordava super tarde e ficava a madrugada inteira trabalhando até cinco horas da manhã. Então era, tipo, assim, muitos dias da semana a gente intercalava. Às vezes no estúdio ia o dia do Malto, o Malto ia gravar. Aí o Tru ficava com o Malto no estúdio gravando. Aí no dia seguinte, o Cabeção ia gravar. Aí era eu e o Tru no estúdio gravando. Aí o China, o China era o que, como o China sempre precisa estar com o computador, fazendo o beat, entregando coisa e fazendo o release de não sei do que, não sei o que lá. Ele é o que fica com a maioria do computador a maioria do tempo. Então, tecnicamente, a estratégia da gente gravar de madrugada é porque, assim, o China adianta as coisas. E aí a gente já fica livre pra gravar todo mundo que precisar. E aí quando o Big vai lá também e a festa é 24 horas por dia, não para. Porque o Big também tem energia pra dar e pra vender, né? O bicho não para, mano. Aliás, a gente tem uma treta sim, posso dizer. Eu e o Big temos uma treta. Vixe, qual foi? Por quê? O Big, ele é meu irmão fofinho, né? Qual que é meu irmão fofinho? O Big, quando a gente liga por chamada de vídeo, todo mundo, eu junto da Tru no celular pra fazer reunião, ele não deixa eu falar. Ele corre. Toda a vez. Eu vou falar assim, eu falo, então, gente, não sei o que. Aí o Big começa, então, galera, por que não sei o que, não sei o que lá. E começa a falar, 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 falar. E eu fico assim, ó, esperando, olhando pra tela. Aí eu vejo que ele para de falar, aí eu vou, então, galera. Aí ele começa de novo, não, por que não sei o que, por que não sei o que lá. E eu fico, ó. Aí o Tru fala, só assim, fala, cabeça. Eu falo assim, não, não vou falar, porque o... Começa a falar, o Big começa a falar. Ele não deixa eu falar. Deixa o Big falar. Aí ele fica todo... Ele fala, ai, Lilith, desculpa, não é minha intenção, que não sei o que. Mas toda vez, o Big é o que mais fala de todos. Isso eu posso dizer. Não, imagina, por que o bicho, mano, sei lá, parece que o cara toma café com o Red Bull e dá um tiro, tá ligado, mano? Cê é louco. Dá. Dá. Eu imagino... Isso porque ele não toma. Imagina se ele... Eu fico imaginando se ele tomasse. Entendeu? Se alguém um dia dá uma energética na mão desse garoto, eu vou tirar. Falar assim, tô maluco de fazer um negócio aqui. Não, burro, burro, não, Lilith, você deu uma boa ideia, mano. Se pá, acho que final do ano eu tô indo pra lá, mano. Hehehe, ai. Se você der, não vai sobrar a nossa. Só vai ficar ele acordado. Big, você vai tomar aquele energético com, sei lá, uma ascova, sei lá, balalai que chama. Vai, ui, o Big vai ficar no grau. Chama mesmo, né? Chama a ambulância. Misericórdia. Não, o Big vai ficar... O Big vai ficar... É Big 8, vai ficar Big 13, tá ligado? É Big 13. Total. Big 13 total. Caralho, mano, que fita, Lilith. Bom, Lilith, tipo assim, vamos lá. Já que a gente falou sobre um pouco essa convivência com a rapazela da Tru, voltou pra sua casa, seu... Vamos dizer assim, o seu recanto mais particular. Como que tá sendo essa fase sua, pô... Tô fazendo minhas artes, tô escrevendo. Como que é esse seu dia a dia, mano? Quando você tá no seu recanto, no seu Shangri lá. Eu... Pior que eu sou muito procrastinadora, né? Assim, pra ser bem sincera. É que eu não vou ficar inventando que eu tenho uma rotina, entendeu? Não vou. Não vou chegar aqui e te dar uma pauta bonita de rotina. Tipo assim, faço skincare, faço a máscara, depois eu vou comer um pepino e tomar uma limonada. Não vou. Não vou te falar que é porque não é, entendeu? Eu sou assim, pra ser bem sincera, eu sou freguiçosa, então eu gosto de dormir muito. E eu sou muito noturna, então eu faço a maioria das minhas coisas à noite. Porque eu acho que eu me dou bem com a madrugada, entendeu? Eu não sei, acho que eu fico mais ativa. Então de manhã, assim, eu acordo muito cedo todo dia. Eu acordo tipo umas 5 e meia da manhã, dependendo, às vezes até acordo 4 horas da manhã. Ah, pregula. Por quê? É, porque eu tomo remédio controlado e o remédio é meio que um... O que é que fala? É... Pra não travar, você tem que tomar o remédio. Não, é... Efeito colateral. O efeito colateral do remédio faz com que a gente acorde mais cedo, sabe? Cara, já tá... Eita, pô. Já tá dando efeito colateral em você, mano. É, mas é... Ele dá de qualquer forma. Às vezes pode dar, pode não dar. Às vezes para, às vezes não para. Às vezes você tem que tomar outro remédio para cobrir esse efeito do outro, entendeu? E no meu caso é que eu acordo muito cedo. Então eu fico... 5 horas da manhã eu tô assim, ó. Oi, gente, tudo bom? E aí eu fico te perguntando o que você vai fazer das 5 horas da manhã, sendo que você faz a maioria das coisas de noite. Eu fico o dia inteiro assim, morrendo, socorro, preciso fazer alguma coisa. Mas eu produzo bastante. Eu sempre tô pintando, eu sempre tô desenhando, fazendo alguma coisa. Às vezes eu realmente produzo, é uma coisa que eu gosto de fazer assim. Eu falo, ah, hoje eu vou fazer, pintar aquarela. Aí eu pego as minhas coisinhas, subo lá. Porque aqui no meu prédio a gente tem um varal comunitário, assim. Então, tipo, é tipo um terraço onde tem um varalzinho. E aí todo mundo pode ir lá pendurar a roupa. E aí todo mundo tem a chave. Então eu vou lá, abro lá e fico lá pintando. Porque é aberto, é de boa, é silencioso. E é isso, eu fico lá de boa, assim. Eu faço a faculdade, então muitas vezes eu tenho que ficar estudando. Então eu fico na frente do computador escrevendo os negócios, assim. Que é uma coisa que eu odeio. Assim, não funciona pra mim. E AD não funciona pra mim. Eu só faço realmente porque eu tenho AD. É sério, você não gostou? Mano, eu acho AD, tá ligado? E AD. Porque eu acho que o pessoal que escuta a gente sabe. Tipo, eu tentei a primeira faculdade presencial. Aí deu muita treta. Treta pra caralho. Mano, treta bonita. Aí agora eu tô fazendo AD de outra faculdade. Eu me encaixei. Por quê? Simplesmente não tenho briga com ninguém, tá ligado? A única briga que você tem é com você mesmo, tá ligado? Com certeza. É você que é a sua companhia 24 horas por dia. Porque não tem muita coisa. Eu, por exemplo... É que eu... Eu tenho déficit de atenção. E tenho outras coisas, alguns transtornos que me atrapalham bastante. E... Quando eu tô em casa, meio que você tá na sua casa, né? Então todas as minhas coisas estão perto de mim. E não tem alguém pra ficar monitorando. Não que alguém tenha que monitorar pra eu prestar atenção. Mas querendo ou não, você meio que se obriga a prestar atenção. Quando você tá presencialmente ali, né? Tipo, tem um professor na sua frente dando aula. E o assunto... E eu gosto muito dos assuntos. Era muito interessante. Então, querendo ou não, era meio que necessário aquela presença. Eu gostava mais, assim, sabe? Me sentia mais. Ainda mais porque eu tinha muitos amigos na sala. E eu gosto de estar com pessoas. Então isso me ajudava bastante. Aí quando eu fui pra... Aí deu treta também. Mudei de faculdade, enfim. Eu fui pra uma 100% EAD mesmo. E aí o caso é só a gente ter que ter disciplina pra ficar seguindo as coisinhas. Entregar nas datas. Porque, querendo ou não, quando você tá na faculdade presencial, você tem um grupo da faculdade. Onde todo mundo manda assim, ó. Galera, falta cinco dias pra... Vai ser de atal a prova. Vai cair isso. Tipo, a anotação do que você esqueceu. Quando você tá no EAD, é só você por você, você por você, né? Exato. Então, não tem muito, né? Tem essa dificuldade... E eu, como tenho essa dificuldade de atenção, eu fico... Se eu olhar pra minha cama e ela olhar duas vezes mais pra mim, assim, eu já olhar pra ela, entendeu? E já... Não, nossa. Pra quê? Já vou aqui, ó. No ronco. Dormir. Entendeu? Porque, pessoal, eu realmente gosto desse conforto, assim, e eu fico um pouco presa nele. Eu deveria ser um pouco mais, sei lá, aproveitar um pouco mais meu tempo. Mas, pra ser bem sincera, assim, não é aproveitado. Mas dá pra fazer muita coisa. Boa, boa, boa. E, tipo assim, na... Como que é fazer na prova? Se você consegue, se ficar meu pai, tipo... Só faculdade igual a minha, tipo, não tem tempo pra fazer a prova? Você tem essa fita, assim? Tem um tempo, acho que tem uma hora e pouco, eles calculam. E a minha tem que deixar a câmera ligada e o microfone ligado. Porque você não pode, pra eles terem certeza, que você não tá colando. Caramba. Porque é 100% EAD, assim, real. Tipo, não é a faculdade que era presencial, ela se adaptou ao EAD e a galera tá fazendo provas e, sabe, vida que segue. Não, é um negócio, já era EAD. Então, ele é feito pra realmente ter essa burocracia de você não ter que achar algum jeito de não colar, entendeu? Eu, e é engraçado, porque assim, eu não sei quem vai coisar as minhas provas, quem vai coisar as minhas provas, mas provavelmente vai ser, vai dar muita risada. Porque eu leio, assim, a questão, aí eu já fico, tipo assim, puta que pariu, ave maria, o que que tá acontecendo aqui? Quem que foi que fez não sei o quê? O que que eu vou fazer? E eu falo sozinha, aí eu falo com a parede. Aí eu lembro que, tipo, aí meio que você não pode ver nada, né? Porque, sei lá, vai que os caras acham que eu tô colando e eu tô olhando pro quadro do gato que tá atrás do meu computador. Então, tipo, vou falando sozinha, vou falando com a parede, eu falo, ai meu Deus do céu, aí eu escuto a música do fundo, eu canto junto. E tá tudo gravando, e eu fazendo a prova, aí eu tô aqui, entendeu? E aí a prova gravando. Eu não sei quem vê, mas quem vê deve se divertir o negócio. Mas tem essa burofratia, tem que ficar com o negócio não ligadinho, pra eles terem certeza que você não tá fazendo nada. Caraca, moça, que fita, mano, nossa. Ô, chatão, mano, isso é louco, tipo... Imagina que a gente, tipo, sei lá, acabou de acordar, tá com aquela amassada e fazendo a prova, mano. Tá com a janela aqui, assim, com os cabelos. A minha franja, isso aqui, ó. Pior coisa, que eu já fiz a minha vez, você cortou da minha franja, não sei nem porque... Peraí, calma aí, que deu uma travada. Mas você, meu, cortou sua franja? Cortei. Eu que corto meu cabelo, na real. Caraca. Eu que pinto meu cabelo, eu que corto meu cabelo, eu faço tudo no meu cabelo. Mas eu cortei minha franja, e tem dias que ela acorda assim, ó. Eu não tenho, não tem senso de direção, entendeu? O cabelo, ué, você vai dormir, você fica com o negócio travesseiro, vai acordar amassada, ela vai acordar torta. Se ela não quiser, porque assim, tem dias que dá pra arrumar, entendeu? Entendeu. E eu vou ter que aparecer com a minha franja torta na frente da câmera, assim, parecendo uma calopsita, porque eu tenho que mostrar que eu tô fazendo o negócio, entendeu? Caramba. Não vou fazer escova na franja pra fazer prova. Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá. Caraca, que brisa, mano. Mas, tipo assim, você manda de cortar? Tipo, como que é a tática? Pra você também, mulher, que é ser também igual a Ash, tá ligado? Que é você mesmo, você, sua própria cabeleireira. Como que é a tática da nossa menina Ash pra cortar o cabelo? É, não tem aquele negócio de você fazer isso aqui, sabe? Que esse é o tutorial que sempre tem em todos os lugares. Peraí, peraí, peraí. As meninas pegam o cabelo assim, gira, assim, e cortam aqui. E aí quando solta, fica bonitinho. Não existe isso, não faz o negócio desse. Vai dar merda. Porque todos os vídeos dão merda. Por que que você vai fazer pra comprovar que vai dar merda também? Então, peraí, peraí. Comente, ô, tio. Então, não é essa a tática. Pegou a franja? Pegou a franja. Isso. Beleza. Franja na frente. Beleza. Ó. E passa a tesoura. Peraí que não tem a tesoura aqui do lado. Pega aqui mais ou menos, certo? E passa a tesoura. Esse é o tutorial que vai dar errado. Como que vai dar certo, então? O meu tutorial, eu simplesmente peguei o cabelo assim na frente. Eu separei aqui. A gente faz uma lua, né? Uma meia lua. Ah. Aqui. Certo. E separa o cabelo na frente. Então, você faz a meia lua aqui e vai separar o cabelo na frente. Ah. Aí você coloca o resto pra trás. E fica só com um negocinho aqui na frente. E aí eu vou cortando aos poucos. Eu corto o primeiro negocinho, aí eu coloco o pente. Aí eu corto de novo e coloco o pente. E vou vendo assim. É que assim, a minha irmã, ela tem um curso de cabeleireiro. Ah. Agora tá explicado. Ela fez curso de cabeleireiro quando ela era mais nova. Mas assim, ela fez, eu acho que ela tinha 15 anos. Caralho. Ela tem 18 agora. Eu sou a mais velha. Ela fez com 15 anos, 16 anos por aí. E ela começou a fazer... A gente sempre fez essas coisas em casa. Porque, sei lá, mania mesmo. É, costume isso. Mas aí a gente começou a fazer mesmo porque ela sabia. Ela manjava. Ela fez design de sobrancelha e corte de cabeleireiro geral, né? Certo. Então, ela sabia fazer, pintar, fazer tudo, fazer sobrancelha. Então, a gente não pagava nada. O negócio de ficar pagando pra tirar sobrancelha. Minha mãe tira, né? Eu não tiro muito sobrancelha, eu só tiro mesmo. De ficar cortando o cabelo não precisava tanto. Pintar era muito caro, né? Tecnicamente, é caro. E aí a gente começou a fazer tudo em casa. E aí eu fui aprendendo, assim. E eu sou... E pra ser bem sincera, eu não sou da técnica. Eu sou da gambiarra. Porque eu sou brasileira. Entendeu? Tem que aprender a técnica. Eu não quero saber a técnica. Eu quero que você me fale como que é o negócio. Como é pra fazer mais ou menos. É pra ficar assim e faz mais ou menos desse jeito. Dá pra mim que eu tenho. Aí eu fui lá e tentei, entendeu? A franja tava mentida aqui, ó. Eu sou assim. Eu faço tudo. Tudo que eu faço é a base da gambiarra. Eu falo assim, ah, eu acho que eu consigo fazer. Vou lá, consigo. Falo, caraca, fiz bem. Vou tentar de novo. Aí eu tento de novo e falo, caraca, consegui. É assim. A franja, no começo, o malto que tava comigo, que ele podia falar qual que é a desgraça. No primeiro dia que eu cortei, a franja tava bem mais comprida, assim. Tava tipo assim? Tava tipo assim, ó. Não, tava esquisita. Tava tipo aqui, assim. Ela nem ficava de ladinho, assim, sabe? No cabelo. Não ficava nem assim. E não ficava nem assim. Ela tava toda na minha cara. Aí eu só coloquei uma touca, assim, e falei, pronto. Vou ficar de touca e vou fingir que nada aconteceu. Amanhã eu arrumo esse negócio. Aí, no dia seguinte, eu acordei e falei, bom, vamos lá. Frente do espelho, estica as costas. Vem aqui a cabeça. Aí eu comecei a cortar, assim, na linha do olho. A franja. Eu falei, bom, não tá aparentemente, não tá torta. Acho que dá pra ficar assim. Vou ficar assim. Aí eu mudei o corte. Porque a gente não tinha muita coisa pra fazer na tru, né? Tipo, a Tibaia é no fim do mundo lá, do deserto, do campo de lá. É muito longe. Não tem lugar pra gente fazer, tipo, coisas perto. A gente não tem acesso à cidade. E a gente fica todo mundo entediado. Então, uma hora é um que raspa a cabeça inteira. Outra hora é a outra que corta a franja. Aí eu cortei a franja, raspei a lateral. Tem a lateral que eu vou raspar a lateral também. E assim vai, entendeu? É o Ted vai cortando o cabelo. Eu levei a máquina e a tesoura e a gente foi brincando lá. Meu Deus. Só da hora uma coisa. Meu Deus, mano. Que... Caralho, que da hora, Ash. E, pô, eu queria saber também, Ash, como que é o seu passatempo? Porque, além da pintura, qual que é o seu passatempo? Tipo, seriado, filme? O que você gosta de distrair a cabeça? Eu... É meio... É diferente, né? Porque quando a sua profissão parece ser um passatempo, né? Porque pintar, ficar desenhando o tempo inteiro. Eu fico fazendo isso o tempo inteiro, né? E antes, pra mim, era mais um hobby do que uma profissão. E hoje em dia, tudo serve de estudo, né? Então a gente é como se estivesse estudando mesmo. E aí é difícil pintar em alguma coisa que você não vai fazer, que não vai ser um estudo, né? Porque se eu tô desenhando no esquete, eu tô estudando. Se eu tô pintando, eu tô estudando. Se eu tô tocando o ukulele, por exemplo, que eu até gosto. Que é uma coisa que eu, às vezes, toco bem pra... O ukulele é uma das opções. Que eu paro, assim, e começo a tocar músicas que... Músicas aleatórias que eu tenho salvo, assim. Que eu sei os acordes, eu vou tocando. E vou tirando e brincando, assim. Não que eu canto com gosto, assim. Mas eu vou tocando só pra meio que estravar a cabeça. Filme e série eu gosto muito de anime. Caralho. Eu sou animeira. Então eu... Você é aquela... É Otome? Otome que fala? Otome? Otome. Otome é menina e Otaku é menina. Mas eu chamo todo mundo de Otaku porque eu acho que é o símbolo universal. É os Otakus todos os meses. Muito. Você curte qual anime? Tipo, você curte Naruto? O meu favorito é Naruto. Boa. Porque eu tinha preconceito com todos. Não gostava, assim. Acho que o único que eu gostava mesmo, assim, era Cavaleiros do Zodíaco. Que foi um dos primeiros que eu assisti. Faça ele levar o cosmo no seu coração. Primeiro da de frente. Nada a temer. E assim vai. E aí era um negócio que eu gostava, mas era assim, muita infância, sabe? Assistir na TV, não assistindo nada mais que isso. Negócio meio tipo assim, anime japonês, pipipi, anime japonês, pipipi. E aí eu tive um amigo que ficou me enchendo o saco com esses negócios do Naruto. E é jutsu. E me ensinou todos os poderes oculares possíveis. Aí eu fiquei uma semana com aquilo na cabeça. Eu falei assim, eu não acredito que agora eu sei. Aí ele virava pra mim e falou assim, ó. Quando você assistir, você vai saber o porquê. Quando você assistir, você vai saber o porquê. E aí eu fiquei assim, agora eu vou ter que assistir pra saber o porquê. E aí eu tive que assistir o anime pra saber o porquê que acontecia. Mano, o que é? E eu comecei a ficar. O cara hipnotizou você, tá ligado? Me hipnotizou. Me hipnotizou. Você acredita? Caralho. E eu fiquei com aquilo. Foi uma coisa que me fascinou muito. E aí depois que você vai... Porque assim, a história... Eu acho a história do Naruto muito soft. Toda a história... Pensando em flashbacks, a Rudo, né? Eu assisto o Boruto hoje já. Então eu tô nos primeiros episódios ainda. Não sei muito a fundo. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer. Mas eu já cheguei no Boruto. E assim, gosto da sequência. Eu não sou uma pessoa que vou contra o novo. Que todo mundo... Que tem os que são contra o novo. Porque eu acho que não é a continuação da história. O Boruto é questionável. O Boruto é questionável. Não é ruim. É questionável. Eu entendo os questionamentos. Sim, entendo. Mas eu acho que assim... Pra dar uma opinião geral, eu sou ao favor. Gostei. Gostei da tecnologia nova. Das lutas. E gostei dessas coisas assim. Achei que foi uma boa adaptação. Em contexto geral. Porque não tem muito como fugir. Só com o mesmo tempo não. Entendeu? Entendeu? Então eu entendo. Eu sei que tem seus lados. Seu lado, nosso lado. E eu também... Mas aí eu comecei com o Naruto. E acabei já... Eu senti a falta, né? Porque eu já tava acabando assim. E eu falava assim... O que eu vou assistir agora, gente? Tipo, qual vai ser a minha vida? Vou acabar o Boruto. Vou acabar o Naruto. E aí eu faço o quê? O que eu faço? Entendeu? Acabou a minha vida. Vou falar sobre o quê? Porque era só isso que eu falava. Era só esse o assunto. Sabia de tudo. Pim, pipi. Não tinha mais nada. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a buscar outros animes pra ver como girava o negócio. E aí eu comecei a assistir todos que tinham na Netflix possíveis imaginários. Então todos que tem na Netflix eu já zerei a maioria. Tem alguns que são lá que são mais antigos que eu não assisti. Tem outros também que eu não gostei muito. Que eu também não assisti. Mas eu tô... Qual que é? Qual que é? Assim... Sete Pecados Capitais. Caramba. Eu assisto. É... Full Mental. Full Mental? Caralho. Eu também assisto. Tô numa... Terceira temporada. Eu gosto. Assim... Sempre gostei. Assim... Depois que eu... Depois do Naruto tudo foi muito mais fácil, assim... Gostar de... Foi muito mais natural, vamos dizer assim. Foi. Foi muito natural. Eu pegava, já entendi a história. E assim, são histórias... O povo japonês tem uma cabeça, assim... Inacreditável. Pra tudo. E eu acho as histórias, assim... São umas histórias com umas coisas... Tem uns contextos muito diferentes do que no nosso mundo ocidental tem, né? No oriental é mais comum. Mas pra gente aqui nos Estados Unidos, que tudo é... Tem uma visão muito X das coisas, né? É muito... É muito diferente ver umas coisas muito diferentes. Eu entendo até porque não é... Tem gente que não gosta realmente. Sim. Do Sonic. Só que tem... Eu vejo a filosofia atrás do negócio também. Eu curto as ideias. Pô, foda, foda. Tudo que eu tô passando. Eu acho muito top. E... Tipo assim... É... Uma pergunta também meu... Pra causar um pouco de polêmicas. Você... Você é Marvel ou DC? Vixe. Eu sou DC. Sem dúvida. Porra. Eu, assim... Eu sou DC. Porém, eu gosto de todos eles. O problema é que o que me incomoda é a trilogia de filmes em todos eles. Porque eu sou... Eu gosto muito de seguir a... Eu gosto muito dos quadrinhos. Então eu sempre vejo vídeo das histórias nos quadrinhos. Eu sempre me interessei muito pelos quadrinhos. Então é meio frustrante você ver como, sei lá, virou um consumo desenfreado algumas coisas sobre isso. Entendeu? Tipo... Mas eu acredito que eu gosto dos heróis. Eu só acho que, assim, tem heróis melhores que os Vingadores. Ponto. Essa é a minha opinião. Foi mal. Mas existe. Na realidade, dos quadrinhos em si, tem vários heróis com potencial muito maior que os que estão ali. Zenith. Então, sei lá. Essa é a minha opinião. Mas eu gosto... É porque eu cresci gostando de dois heróis. Que meu pai fez a gente gostar bastante. A gente assistiu muito Homem-Aranha. Pode crer. E Batman. Os dois foram muito fortes na minha infância. Muito, 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 muito fortes. Então, assim, de clássico mesmo, eu sou muito fã dos dois. Então eu fico dividida, né? Entendeu? Isso é muito bizarro. Porque todo mundo fala, ah, você tá dividida, você não escolhe um. Acho que não tem que escolher um. Pô, dessa merda. Mas o caso é realmente que eu acho as histórias, assim, acho que tudo que eu assisti me deixou familiarizada com eles. Mas, assim, tem muitas histórias de muitos heróis que não são conhecidos que são muito incríveis, assim. São incríveis as histórias que tem. Eu até me... Por isso que eu comecei, eu acho, que me destreendeu um pouco dos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel são muito bem produzidos. Isso é óbvio. Não tem como a gente contestar. E a DC, ela peca um pouco por conta disso, né? É porque, no caso da DC, eu acho que a DC quer fazer um universo cinematográfico que a Marvel fez em 10 anos. A DC quer fazer em 5 dias, né, mano? Ah, então. Tipo, você entendeu? Tem outras coisas que tem a ver também com o estúdio que... Cada um produz um estúdio diferente, né? A Warner Bros. também ferra pra caramba. Então, tem tudo isso, assim. Acho que... Meio que os dois ali, as duas... A Marvel e a DC estão meio, sem querer, estão sofrendo isso à toa. Porque eles têm potencial, né? Mas, assim, eu normalmente pesquiso bastante sobre o que tá no quadrinho. E tudo que tem a ver com o que aconteceu de um filme pro outro no quadrinho. Pra ver o que rola. Eu gosto muito, assim, eu me interesso muito mais por esse universo do que... Acho que justamente por me interessar... Acabei deixando... Os filmes acabaram me frustrando um pouco, sabe? Entendeu. Não que não seriam bons, porque eles são muito bons. Não tem como negar. Mas que me deixam um pouco frustrada com algumas coisas ou alguns personagens que talvez deveriam ser bem mais explorados. Ou talvez outros personagens que deviam parecer que tem um potencial muito maior dos que estão ali. E eles são, tipo... Ai, ninguém vence de fulano. Tipo assim... Eu e o Malto, a gente começou essa história, né? Eu e o Malto, a gente começou essa discussão de quais heróis não comuns derrotariam os Vingadores. E aí eu falo que o Magneto ia pegar o Homem de Ferro e ia, tipo, fazer assim. Já era. Tchau, Tony Stark. Entendeu? Sim, sim. Então, coisas assim, sabe? Que a gente foi... Pra ficar brincando mesmo. Pra mudar um pouco. Mas eu sou muito mais esquadrinho, assim. Mas eu gosto muito. Herói, assim, acho incrível. Qualquer um. Não seja não só da DC e da Marvel nessa situação. Mas qualquer coisa que tenha a ver, eu curto muito. Pô, da hora. Da hora isso. E Ash, pra gente finalizar aqui nossa conversa, meu parceiro. Uma pergunta pra tu. O que que vai ser da Ash Elite no futuro? O que vai ser da Ash Elite no futuro? A Ash Elite que não é Ash Elite, né? Que é S-Real Elite. Que será da S-Real Elite no futuro? Bom, eu sou uma pessoa que Na minha vida eu aprendi a respeitar processos Eu acho que eu sempre Eu sempre falei que eu nunca consegui me enxergar em algum lugar Porque talvez eu não pertença a lugar nenhum Talvez eu seja do mundo todo Talvez eu seja Seja tudo ao mesmo tempo Então eu não vejo Eu vejo que eu Continuarei sendo arte Sendo isso e trabalhando com isso Sem dúvida nenhuma Ou nesse meio Assim, no meio dessas coisas E com certeza Não sei o que eu serei lá Mas entre o que eu Por sendo Eu tenho certeza que eu vou falar muita coisa E que eu vou continuar Interpretando e tentando Trazer a minha arte de qualquer forma Para as pessoas e querer Incluir isso E simplificar o pensamento dessas coisas No nosso dia a dia Nas nossas coisas Para a gente tentar Sei lá Eu nunca tive um pensamento De compartilhar isso com alguém Sabe? De achar que alguém Que talvez a minha opinião Valesse De alguma forma Sabe? Porque Sei lá As pessoas não escutavam muito E também Muita gente que escutou A arte incrível Mas ao mesmo tempo Sei lá Eu acho que Isso é uma incógnita Para todo mundo Do tipo O que eu vou fazer Para os outros E o que eu vou fazer Para mim No fim das contas Mas Eu não penso em parar De trabalhar com nada disso Eu acho que vai ter Muito show por aí Com certeza absoluta Esperar muitos shows Por aí A gente só está esperando Realmente o negócio da pandemia As organizações Como estão funcionando Como estão as coisas rolando Porque 2021 Acabou sendo O meu começo Realmente Assim Eu estou começando Então Não tem nem como Eu ter ideia Do que vem Porque é só isso aqui E eu tenho certeza Que mesmo se eu chegasse E falasse qualquer coisa Aqui Eu Talvez seria muito mais Do que eu imaginaria Foda Então vocês vão continuar me vendo Isso que importa Caramba Isso é foda E pô Ash Valeu mesmo Obrigado Você ter citado o convite De verdade Foi uma honra Poder Trocar essa ideia A honra foi toda minha Estou muito feliz De estar aqui Aliás Eu sou a primeira mulher Que vem aqui E eu sou a primeira mulher Que entrou na Tru também Então Eu faço parte De ser primeiras Em muitas coisas Eu achei isso muito incrível Se juntou Se conectou E gratidão pelo convite Eu amei muito participar Obrigado mesmo Vamos conversar com você E com a galera Aqui Presente Exato Aquele jeitão E pô Deixa eu falar pra você As palavras finais É sua Como que o pessoal Pode encontrar você Procurar seu trabalho Galera Rede social S.R.O.Lilith Em todos os lugares Eu sei que meu nome É complicado Porque esse é o Maior de tudo Todo mundo tem dificuldade De falar S.R.O.Lilith Mas é A-S-H-E-L-I-L-T-H Exatamente Eu decorei Eu decorei Eu decorei É só procurar Em todos os lugares Que eu estou lá E eu também tenho Eu super troco ideia Então se alguém quiser Conversar na DM Ou quiser perguntar Qualquer coisa Pode perguntar Apesar de parecer Às vezes Que eu mordo Eu não mordo E é isso, e acompanhem lá Que tem muitas coisas por vir ainda E até há coisas que eu não sei Não é mesmo E agora tem que fazer um podcast, olha aí Meu Deus Então é isso meus amigos, finalizando aqui Mais um episódio do Pró sem nexo, o podcast mais Sem nexo de Guarulhos Isto eu posso chamar pra você, lembrando Curta, comente, compartilhe Se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente Certo, lembrando que estamos disponíveis No Spotify, Deezer, Google Podcast Cash Hub, certo E outras plataformas que você preferir Qualquer coisa, entre com Spreaker.com.br Você vai ver a sua melhor plataforma Para você poder escutar a gente, certo Lembrando também, se não tiver tempo para ver Essa conversa completa, fique tranquilo Nós temos o nosso canal de cortes com os melhores assuntos Certo rapaziada, então Ash, valeu, obrigado por ter Testado o convite de verdade, obrigado Tamo junto, é Então é isso meus amigos, finalizando aqui Mais um episódio do Pró sem nexo O podcast mais sem nexo De Guarulhos, isto eu posso chamar pra você Espero que tenham gostado dessa conversa Tamo junto e falou Tchau 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 Tchau